Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar colorindo o reino animal para Jean Gasparin. Ele pediu que eu fizesse um colorido nesse livro. Eu escolhi aqui para fazer essas águas-vivas aqui. Eu já havia colorido essas duas águas-vivas. Ficou faltando o outro lado da página, que é uma página dupla, né? Até os tentáculos delas aqui. Vem aqui para o outro lado, né? Eu vou estar começando por essa água-viva aqui. Eu escolhi para utilizar hoje esse lápis aqui da Tris Rainbow, que eu fiz uma demonstração com ele, mas vou estar fazendo alguma parte desse colorido com ele. E vou estar utilizando também os lápis que são da Faber-Castell Misturinha. Vou estar usando aqui várias, deixei várias cores aqui separadas. Conforme eu vou colorindo, eu vou vendo quais as cores que eu vou utilizar aqui no colorido. Eu vou começar aqui pela parte de cima, aqui do corpo, essa daqui. Vou estar usando ele para fazer todas as partes. O lápis, como vocês já sabem, ele é um lápis que tem quatro cores na mina, né? E a gente pode estar escolhendo, apesar das cores estarem misturadas aí, mas a gente pode dar uma olhada aqui na mina e dar uma escolhidinha nessa parte. E manter o lápis só nessa posição. Ou você pode fazer todo multicolorido e ir girando o lápis. Mas mesmo mantendo o lápis numa posição só, isso não significa que você vai fazer todo o colorido de uma cor só, porque a cor vai gastando, vai parecendo outras, né? Então, isso não é garantia de manter tudo de uma cor só. Então, nós vamos ter cores aqui diferentes de pedaço em pedaço, tá? Então, eu vou ver aqui a parte mais clara e vou estar utilizando aqui, tá? Utilizando esse lado. Eu vou manter numa posição só, tá? Mas... As cores vão mudar já, já. Vou segurar assim por cima, que pra mim é mais fácil. Você pode estar utilizando também a ponta, usar ele só pela ponta. Eu tô usando ele no movimento deitado. Não estou mudando de posição, eu tô mantendo, como vocês podem ver aí, vocês podem olhar pra minha mão. Então, eu tô mantendo a mão numa posição só, tá? A gente pode usar esse lápis de diversas maneiras. Hoje eu vou estar usando ele assim, deitado nessa posição. Quando eu comecei a usar, ele tava bem azul, não tinha cor nenhuma ali, além do azul. Aí, de repente, começou a sair a cor verde. Da cor verde, começou a sair um vermelho, né? Um laranja aí. E eu vou manter assim, eu não vou mudar o jeito de segurar o lápis. Eu vou continuar mantendo essa posição até terminar aqui meu colorido. Você pode, de repente, voltar, se você achou que alguma parte não está bem coberta. Você pode ver que eu mantive o meu lápis fixo aí o tempo todo. Vou estar fazendo aqui essa beiradinha também. Deixa eu colocar a mão assim pra vocês vejam o que eu tô fazendo aqui. Aliás, eu vou estar fazendo essa parte toda aqui, não só essa beirada. É que ela tem uma partezinha aqui desenhada. Eu vou fazer toda aqui, eu ia fazer só aquela parte da ranhoura ali, mas resolvi fazer toda ela. Tem uns tentáculos aqui fininhos, que vai ficar difícil pra mim não passar o lápis em cima. E veja que eu continuo mantendo o lápis na mesma posição. Eu não mexi o lápis, não rodei, tá? Ele se mantém aí. Na mesma posição. Continua a mesma coisa. Mas ele foi mudando aqui, ó. Foi ficando mais vermelho e laranja. Tá? E eu não sei se eu mantenho essa cor aqui. Nessa parte. Aqui. Vai ficar legal, gente. Deixa eu ver. Não, não vou fazer nada. Vou até passar uma borracha aqui no que eu já fiz. Não. Eu não vou... Não vou utilizar. Eu vou tirar os borrãozinhos que eu fiz aqui. Eu sou mestre em borrar e eu sou mestre em tirar. Quem me conhece sabe. Não. Eu vou tirar os borrãozinhos que eu fiz aqui. Eu vou tirar os borrãozinhos. Eu vou tirar os borrãozinhos que eu fiz aqui. Eu vou tirar os borrãozinhos. Eu vou tirar os borrãozinhos que eu fiz aqui. Ele também tem três cores na mina. Aqui ele tem quatro. Aqui tem três. Então vou estar passando aqui por dentro Aqui eu posso decidir girar o lápis ou não também Estou mantendo o lápis na posição fixa Mas eu também posso estar girando o lápis É que nós podemos usar o lápis de diversas formas Não precisa usar o lápis exatamente girando Mas também não precisa usar exatamente parado Então você pode fazer um teste no papel Ver o que você quer para o colorido que vai ser feito E executar ali o seu trabalho Depois de fazer o seu teste Aqui onde eu fiz a parte do corpo Se eu quiser usar um esfuminho Ou esse blender Eu posso estar usando Deixa eu fazer a conta que o blender aqui Está muito pequeno Sem ponta Agora ele está com ponta Você pode Você pode vir aqui Está passando o blender E dando uma Mesclada melhor Deixa eu ver se está dando para ver Dando uma mesclada melhor Tirando esses pontos De falha e de branco Agora se você ficou satisfeito Você não precisa passar o blender Eu vou estar passando só No intuito de mostrar para vocês Que você também pode Nesse tipo de lápis aqui Você também vai poder passar o blender Não há nenhum problema em passar o blender Aqui Nesse trabalho Você pode passar o blender perfeitamente Ele vai fazer Que fique As cores aqui Elas fiquem mais nítidas Tá O blender nós podemos passar Em movimento circular Em movimento de vai e vem Tanto no sentido horizontal Como vertical Então você vai usar o blender Da maneira que mais lhe convém Tá E assim está ficando aí Nossa água viva Tá Vou estar utilizando só aqui Para quem me perguntou Como eu limpo O meu Blender Eu faço isso Eu passo no papel Limpo Vou passando até Ficar satisfeita Limpando E olhando Se o blender Tá limpo E passando Para ver se Não sai nenhuma sujeira Não uso lixa Você pode usar Uma lixa de unha Eu não uso Porque come muito O blender O blender Acaba muito rápido Eu uso Para limpar No papel Porque o papel Faz com que A durabilidade do blender Seja maior Bom Agora nós podemos Estar fazendo aqui Já vou estar fazendo Esse Eu vou estar usando Esse Laranja aqui O O fogo Tá Que ele é um amarelo Misturado com Com vermelho Eu vou E laranja Amarelo, vermelho e laranja Vou estar puxando Aqui Pode Tá virando O lápis Quantas vezes quiser Se ficar tudo De uma cor Bem Se não ficar Também Ótimo O fiozinho Ele chega no final Ele fica mais fininho Não tem problema Problema nenhum Que o O lápis Saia do risco E apareça Eu quero Que apareça O mesmo Tá Eu acho que eu vou tirar O zoom Não vai estar Aparecendo Mas é porque Como a imagem Ela é Comprida Vai perder Uma parte Aqui Do que eu Tô fazendo Apesar de que Tá longe Né Aqui ó Ele já tá pegando Mais vermelho Então Conforme a mina Vai gastando Vai aparecendo As outras cores Que tem na mina Eu vou estar Fazendo isso Em todos Esses fiapinhos Tá É isso que eu vou estar Fazendo Eu agora vou estar Fazendo Essa parte Aqui Com esse Da Faber Castell Orquídea Esse Rainbow Aqui É da Atriz Não sei se eu cheguei A dimensionar É um lápis Que eles lançaram Agora Então aqui Eu vou estar Movimentando O lápis Para todos os lados Tá Então eu vou estar Passando O lápis E vou estar Girando Movimentando O lápis Para Ver se eu pego Cores diferentes Aqui Apesar de que não tem Muita Assim Cor Diferente Porque esses lápis Da Faber Castell Eles foram Um projeto De misturinha Perfeita Inclusive Esse Que eu estou Usando Aqui Ele fica Perfeito Para fazer Uvas Eu já Fiz Já fiz Colorido De cacho De uva Com ele E ficou Muito Legal Vou tentar Aproximar Um pouco Mais Para vocês Vê se Vocês Conseguem Enxergar Mais de Perto Ele vai Fazendo Uma cor Uva E Vinho Misturado Com esse Lilás Fica Muito Bonito Essa Água Viva Eu vou Estar Fazendo Assim A outra Eu já Vou Estar Fazendo Com Outras Cores Vou Já Estar Modificando Aqui O que Eu Vou Estar Utilizando Estou Utilizando Esse Material Para fazer Essa Água Viva Não Para Fazer A Outra Tá Eu Eu Tinha Prometido A Vocês Que Depois Eu Faria Alguma Coisa Usando Lápis Da Atriz Esse Ali Que Eu Acabei De Mostrar Para Vocês Eu Fiz A Cúpula Ali A Parte De Cima Da Nossa Água Viva Ficou Assim Mas Poderia Ter Ficado Vermelho Com Amarelo Como Eu Disse Que Eu Ia Manter O Lápis Numa Posição Só Então Foi A Cor Que Ficou Mas Se Eu Tivesse Girando O Lápis Teria Parecido Outras Cores Ali Mas Eu Fiz Assim Para Dar Esse Efeito Para Que Vocês Consigam Entender Que O Lápis Ele A Gente Pode Estar Adaptando O Lápis Ao Nosso Modo De Corolir Ao Então A Gente Não Precisa Estar Girando O Lápis Se A Gente Não Quiser Girar O Lápis O 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 Terminar Aqui Vou começar de baixo pra cima aqui Aqui eu vou tá reforçando Porque como essa linha se fiar Porque é fininho Eu quero ele mais grosso Que apareça que eu tô colorindo Ali como já tava com outra cor Eu deixei Bom gente E ficou assim A nossa primeira água viva Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou passar pra essa segunda água viva E essa daqui eu vou Utilizar Outros lápis, outras cores Eu vou Arrumar aqui Tirar esses daqui Vou arrumar e já volto Bom gente Eu já separei os lápis E eu vou tá usando Lápis aqui Em tom Neo E vou também tá misturando Tom pastel Os detalhes que tem aqui Eu vou tá usando esse da mapa É de orange Tá É o flúor Flúor Orange Então vai ser essa parte aqui Essa parte toda aqui Eu vou tá utilizando essa cor Esse aqui vai ficar bem florescente Como se tivesse bem aceso lá No fundo do oceano Essa parte de cima É essa beiradinha E todo o fundo aqui Eu vou tá usando O flúor e elo Tá Deixei aqui Olha Nesse cantinho Um detalhe aqui Das Das florzinhas Das pétalas Não sei como Falar Gente Por enquanto eu não vou fazer essa beiradinha não De repente Eu faço essa beiradinha com outro tom Eu acho que Eu vou decidir A beiradinha aqui Com outro tom Vou tá utilizando Pra contorno Esse verde aqui Esse é da Faber Tá Esse não tem cor É um verde É neon também Mas ele tá sem cor Esses outros que eu usei É o da Mapt Mas o da Mapt Não tem verde Neon Vou tá utilizando esse Pra essas beiradinhas aqui Tá Não vai dar um efeito Assim Muito Ó Mas vai dar uma mudadinha Aí no colorido Sim Porque eu usei amarelo Agora eu tô usando verde É só pra dar uma mudadinha Aqui Não vai ficar grande Mudança Tá Mas sempre modifica Aqui Sempre dá um efeito Tá E Essa parte aqui Toda Eu vou tá usando O Flor Pink Também da Muppet Não preciso Tá Esfregando Com muita Força Mas aí Vai de vocês Tá Se vocês querem Botar Muita cor Ou pouca cor Aí vocês Decidam Aí Tá Ele vai ficar Bem Enflorescente Mesmo Poderia Tá botando Um amarelo Aqui O verde Mas eu quis Colocar Outra cor Bem Cheguei Aqui Pra poder Destacar Ela é De uma espécie Diferente Daquela Outra Que eu Colorie Tanto Que esse Formato Que eu Tô Colorindo Aqui É Diferente E a Parte De cima Que eu Colorie Também Do corpo Da cabeça Seja lá O nome Que vocês Querem Dar Essa Parte Ali É Diferente Gente Tem Desenhos Diferentes Essa Parte Aqui Ela Tinha Uma Beiradinha Mas eu Anulei Essa Beiradinha Tá Eu Decidi Fazer Tudo De uma Cor Só Aqui Também O que Eu tô Colorindo Ela Também Tem Esses Vai e Vence Pra lá E Pra cá Quem Quiser Fazer Isso De tons Diferentes Também Fica Legal Tá Mas vai Da paciência De vocês De como Vocês Querem Colorir Aí O desenho De vocês Tá Meu Vou Fazer Direto Aqui Tudo Uma Cor Só Sentar Fazendo Cores Diferentes Mas vai Que vocês Queiram Usar Dois Tões De cor Fazer Voltinha De um Lado De uma Cor Do outro De outra E Eu Estou Fazendo Fora Da Câmera Já Tinha Colorido Um Pedação Né Gente Falha Nossa Né Não tem Como vocês Puxarem Minha Orelha Infelizmente Não tem Como vocês Puxarem Minha Orelha Tem Como vocês Brigarem Comigo Porque Vocês Estão Aí Desse Lado Eu Estou Desse E Quando Vocês Verem Já Está Gravado Era Bom Né Gente É Bom Que Vocês Gritassem Do Outro Lado Eliane Tá Fora Da Câmera Eliane Levanta O Livro Abaixa O Livro Puxa Para Direita Puxa Para Esquerda Mas Infelizmente Não Ainda Não Dá Para Vocês Falarem Comigo A Não Ser Que Seja Ao Vivo Esse Recurso Ainda Não Chegou Aqui Ao Nosso Patamar Seria Muito Bom Vocês Poderem Estar Interagindo Comigo O Tempo Todo Alguns Erros Eu Conseguiria Evitar Eu Às Vezes Me Distraio Tanto Aqui Colorindo Conversando Com Vocês Que Às Vezes Eu Não Me Dou Conta De Que A Câmera Não Tá Na Posição Aqui Que Deveria No Livro E Eu Vou Colorindo Vou Conversando Vou Descendo Colorido E Não Prestando Atenção Que A Câmera Não Está Pegando Gente Aqui Eu Estou Igual As Crianças Do Jardim Da Infância Colorindo Para Tudo Conter Lado Uma Hora Estou Com Lápis Seguindo Reto Outra Hora Já Estou Com Lápis Na Outra Posição Outra Estou Sentido Circular Estou Mantendo Uma Posição Certa Bom Gente Já Estamos Chegando Lá Em Cima No Restante Eu Fui De Um Lado Fui Descendo Agora Estou Voltando Subindo Por Isso Também Acabei Posicionando Aqui A Câmera Do Lado Que Deveria Acabei Colorindo Tudo Aqui Com Vocês Mas Nem Tudo Vocês Viram Apesar De Que Tudo Igual Mas Era Bom Que Vocês Tivessem Listo Tudo Tá Agora Eu Vou Fazer As Perlinhas Dela Aí Tô Na Dúvida Aqui Mas Eu Acho Que Eu Estarei Fazendo É Eu Acho Que Quase Que Uma Copia Fiel Da Outra Ali Do Outro Lado Laranja Com Amarelo Tá Tá Utilizando Os dois Deixa eu Mostrar Pra vocês Aqui Tá Eu Usei Dois Tons Mas Até Usei Azul Usei Verde Mas Aqui Eu Vou Estar Usando Só Esses Dois Tons Aqui Tá Deixa eu Diminuir Aqui Eu Vou Estar Aqui Com Amarelo Vou Estar Passando Por Cima O Laranja Porque Senão Vai Sumir Né Não Vai Dar Pra Mim Tá Fazendo A Mesma Cor Então Vou Começar Tudo Com Laranja Aqui Tudo Com Laranja Porque Ele Amarelo Essa Daqui Já Vou Começar Amarelo Mesmo Aqui Quebrou A ponta A gente Pausa Pra ponta Quebrar Então Eu Vou Estar Fazendo Assim Um Pedaço Eu Faço Laranja Não Importa O Tamanho Seja Maior Seja Menor Eu Acho Que Tá Dando Aí Em Seguida Eu Venho Olha Mais Uma Ponta Quebrada Gente Continuando Aqui Aí Venho Com Laranja De novo Mais Uma Vez Com Amarelo Aqui Eu Vou Usar Amarelo Até O Final Esse Aqui Eu Não Quis Fazer A Ponta Até O Final Porque Como Tá Quebrando Muito Eu Deixei Assim Gente Aí Aqui Mesma Coisa Eu Já Vim Com Laranja Vou Vim Com Laranja Amarelo Laranja E Vocês Entenderam Né É Isso Que Eu Vou Fazer Em Todos Tá E Já Volto Bom Gente Então É Isso Tá Eu Pra Esse Aqui Usei Esses Tons Aqui Mais O Tris Rainbow E Pra Esse Aqui Usei Apenas Essas Três Cores Tá Pra Fazer Espero Que Todos Tenham Gostado Principalmente O Jean Gasparin Que Me Pediu Que Colorisse Alguma Coisa Nesse Livro Né E O Próximo Vídeo Acho Que Vai Eu Vou Fazer Alguma Coisa Né Esse Vídeo Deve Ir No Domingo Acredito Eu No Domingo Ou Na Segunda Eu Vou Fazer Alguma Coisa Aqui Uma Ideia Minha Né Pra Mostrar Pra Vocês Né Vai Ser Um Vídeo Especial Que Eu Tenho Colocado Nos Finais De Semana Com Alguma Ideia De Material Alguma Coisa Diferente Aí Do Canal Tá Beijo Obrigado Por Ter Assistido Até Aqui E Fiquem Com Deus Amores E Não Esqueçam De Comentar Aí O Que Acharam Se Tem O Livro Se Já Coloriram Essa Imagem Certo Beijos Bye Bye